Acabou mais uma semana desse governo Lula. Aposto que só teve notícia ruim. Confere comigo. Na segunda-feira, Lula estava em Nova Iorque e encontrou o Bill Gates. Aposto que o Bill Gates nem sabe quem é o Lula. É o quê? O Bill Gates entregou um prêmio pro Lula pelo combate dele à fome? E ele disse que o Lula, que o presidente Lula, é uma pessoa inspiradora pro mundo inteiro? Bom, mas na segunda-feira também tivemos os números das vendas de eletrodomésticos no Brasil. Aposto que não tá vendendo nada. Olha lá, vendas de eletrodomésticos sobem mais de 30% e indústria reforça estoque pra Black Friday e Natal? Ué, mas disseram que a economia ia quebrar. Bom, na segunda-feira também a Nestlé abriu uma fábrica de Kit Kat aqui no Brasil. Deve ser uma fábrica pequenininha, porque não deve estar vendendo nada. Olha lá, a maior fábrica de Kit Kat do mundo está no Brasil? A fábrica foi inaugurada em Caçapava com investimento de 300 milhões de reais? Pra fechar a segunda-feira teve essa. Governo lança projeto de 160 milhões pra digitalização de pequenas e médias empresas? O governo Lula ajudando pequenos e médios empresários? Me disseram que ele não gostava de empresário? Bom, a terça-feira começou com essa aqui. Ministério do Esporte reajusta bolsa-pódio e prevê punição por manipulação? O governo Lula investindo nos nossos atletas? Bom, na terça-feira também o Lula fez o discurso de abertura da Assembleia da ONU e falou sobre coisas banais ali, nada demais. Sobre crise climática, Palestina, guerra, fome, ele cisma de falar da fome, reforma de instituições, falsos patriotas, eu não conheço nenhum, e muito mais. Bom, mas depois desse discurso aposto que nenhum líder mundial quis falar com o Lula, tirar foto, porque afinal de contas ele é um anão diplomático, ninguém liga pro Lula. Pra fechar a terça-feira teve essa aqui que eu não entendi. Brasil paga 1,3 bilhões e zera pendências com a ONU e outros organismos? Pendências de que governo que deixou isso? Claro que não foi o Bolsonaro, né? A quarta-feira começou com notícia sobre inflação, aposto que ela subiu, com certeza. Olha lá, IPCA 15, que é o índice da inflação de setembro, desacelerou e ficou em 0,13, inflação acumulada de 12 meses caiu pra 4,12. Na quarta-feira também a OCDE fez uma previsão sobre o PIB brasileiro. Aposto que ela disse que vai cair, com certeza. Olha lá, a OCDE aumenta a previsão de crescimento do Brasil pra 2024 e 2025 também. Eles estão achando que com o Lula o Brasil vai avançar tanto assim? Bom, a quinta-feira começou com o anúncio da Microsoft. Aposto que ela falou que tá saindo do Brasil por conta da economia. Olha lá, CEO da Microsoft anuncia 14,7 bilhões em investimentos para IA no Brasil? Bom, mas teve a notícia dos gastos dos estrangeiros aqui no Brasil, que deve ter caído muito depois que o Bolsonaro saiu do poder e o Lula tá aí. Olha lá, gastos de estrangeiros no Brasil chegam ao maior nível em 29 anos? Eles gastaram 26 bilhões em 2024? Pra fechar a quinta, teve essa. Governo Lula quer até 18 anos de prisão pra quem causar incêndio em floresta? Que isso, gente? Só porque botou foguinho e fez uma fumaça? 18 anos de prisão? Não. Bom, a sexta-feira começou com os números do desemprego. Aposto que subiu. Olha lá, taxa de desemprego cai pra 6,6% e atinge o menor nível desde 2012? Como assim, gente? O Lula tá conseguindo diminuir o desemprego mais uma vez no Brasil? E pra fechar a semana teve mais essa. Com o país crescendo mais, PIB per capita deve superar o pico histórico em 2024? Gente, como é que pode tanta notícia boa? Esse Lula é realmente um cara de muita sorte. É a única explicação. Então...